Periqui! Leco, você nunca vai me achar, Leco. Boa sorte, tô falando sério agora. Boa sorte tentando me achar. Nossa, isso é muito estranho. Onde você tá? Onde você tá, é a minha dúvida. Eu tô no spawn, velho. Eu nasci no mundo... Volta pro spawn, volta pro spawn, volta pro spawn. Eu tô no spawn. Você tá no spawn? Tô, tô no spawn. Meu Deus do céu. Vai pra... Eu não tô... Ah, tá, 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 ok. Tá frio, tá frio, tá frio. Tá quente? Não, tá muito frio. Calma. Pra onde eu tô olhando? Eu não sei, não, eu não sei onde você tá olhando. Você pode andar, anda. Igual um ser humano normal. Tô olhando. Tá, esquentou, mas esfriou. Esfriou. Caralho! Tá esfriando de novo. Esfriando, tá esfriando. Opa! Opa! Tá esquentando. Meu Deus, tá esquentando muito. Não, esfriou, esfriou, esfriou. 10 da árvore. Calma, esquentou, esquentou. Tá bem quente. Tá bem quente. 10 da árvore. Tá muito quente. 10 da ovelha, porra. Isso, como assim? Tá tudo bem, Leco? Ih, esfriou, esfriou. Não, cala a boca. Esfriou, Leco, esfriou. E agora? Agora tá quente, tá quente. Tá esfriou, esfriou, esfriou. Não é possível, calma. Leco, você é muito ruim nisso, velho. Meu Deus. Meu Deus. O que você tá fazendo, Leco? Mas vai pro lado de fora. Eu vou te mostrar. Vai pro lado de fora. Tá, agora segue reto. Vira esquerda. Mais esquerda. Mais esquerda. Calma, volta que você tá andando igual. Você é horrível em direção, Leco. Calma, calma. Anda reto pra eu ver onde você tá. Passa a sua esquerda. Calma, calma. Esquerda, esquerda. Calma. Você, ó. Você vai dar um passinho pra direita. Agora você vai virar pra trás. Fala a boca, moleque. Fala a boca. Mentinha. Como é que você tá, Leco, tudo bom? Como você tá indo também? Estou escondido, Leco. Eu estou... Adeus. Adeus, Leco. Ah, minha casa, velho. O que que é isso? Não é possível. Vai morrer agora do Void. Mano, nossa, eu demoro muito pra cair. Você consegue me ver? Consigo. Deixa eu voltar aqui, ó. Como é que eu volto ao tamanho normal? Eu não sei, meu Deus do céu. Calma. Leco, opa. Ah, você tá aqui em cima, velho. Tô normal? Tô normal? Vou voltar pra ver se eu tô normal. Velho, como você tava dentro de um bloco, velho. Mano, isso é sensacional. Deixa eu... Nossa, calma. Eu não tô normal, Leco. Isso não é normal. Em pézinho, olha como eu fico, ó. Olha, velho. Ô, Félix, você tá trabalhando na autérica? Por quê? E esse bolão aí? Que? Que? Eu não entendi nada, velho. O que que é isso? Foi de graça. Leco, vem vir, ó. Deixa eu te mostrar. Primeira coisa que eu faço, eu diminuo. Tá vendo coelho, mano. É verdade, é verdade. Você consegue me ver ainda? Tá, ok. Bem pequenininho. Bem pequenininho, né? Eu acho que eu tô muito pequeno. Vamos dar um... Agora sim. Agora é show. Agora eu vou entrar... Falta te explicar as coisas, eu sabia, velho. Bota o bloco pra mim, por favor. Deixa eu ver. Eu vou vir aqui com o meu martelinho... Flash. Ó, eu vou vir com o meu martelinho e aqui eu vou fazer um buraquinho, ó. Um buraquinho. Tira que é um buraquinho desse tamanho. E aí eu vou fazendo um buraquinho, um buraquinho. É impossível, velho. E aí se eu errar alguma coisa, eu posso vir aqui com a minha luvinha. Luvinha? Adeus. Adeus, Leco. É impossível, velho. Isso é muito bom, velho. Isso é impossível de achar, velho. Isso é sensacional. Eu achei que, mano, eu falei, mano, esse cara não vai achar. É impossível. Mano, aí você falou, olha pra trás. Cara, eu pensei que você tava de ovelha. Junho pra você, velho. Diminui aqui comigo. Pega, pega você também. Pega aí. Foi muito pequitinho, velho. Pegou? Nossa. É isso. Vai lá, Leco. Meu Deus. Ué. Meu Deus, você consegue quebrar o bloco inteiro sendo pequeno? Meu Deus. Qual que é o sentido? Dá pra fazer uma mini rola? Eu vou fazer uma mini rola? Vê, você quebrou tudo. Leco. Você me quebrou. Leco. É... Leco. O legal é que o seu tá meio real, velho. Isso aqui é muito bom, velho. Eu não quero mais brincar. E dá pra ter um monte de tamanho aqui também. Tem esses azuis. Atesta esses azuis. Toma. Mano, mas por que eu consigo quebrar os blocos todos? Meu Deus do céu. Tá tudo bem aí? Nossa, mano. Eu tô muito gigante. Eu quero ver... Nossa, isso é muito estranho, velho. Eu não preciso nem pular o bloco. Ele pula sozinho. Eu tô com o... Um jump sozinho. Você tá com... Não, você tá com o auto-jump. Não é um bode, não. Isso é só o auto-jump mesmo. Será? Tá off. Ué. Tá vendo? Aí você tá... Meu Deus do céu, velho. E aí, baixinho. Tudo bem? Aqui, velho. Nossa, é muito estranho. As coisas parecem ser tão pequenas. Você não precisa pular, Ferenc. Deixa eu ver. Ah, é verdade. Porque é tipo, é um passo. É um negócio... Nossa, isso é muito estranho. Mano, ele subiu. Olha isso. Parece um sub-arbítrio pulando. Fala doce. Mano, mas você tá muito enganado. Eu tô vendo essa buba, velho. É isso, Leco. Você pode me respeitar um minuto, por favor? Ô, mano. Você sabia que esse bode tinha que estar armado, velho? Como assim tem que estar armado? Esse pistolão aí, velho. Sabe? É muito difícil, Leco. Eu sabia? Leco, tem mais... Tem dois que é maior, ó. Tenta esse aqui. Maior? Meu Deus. Você dropa um bagulho gigante. Vai. Ok. Ok. Meu Deus do céu. Você me empurrou absurdamente, velho. Fica. Olha os bloquinhos. Dá pra ver. Você consegue ver no chão os bloquinhos? Não. Tem uns bloquinhos laranjas no chão. Olha lá. As flores. Que? Não. Essa é flor? Que que é? Ah, são blocos mesmo. Você quebrou isso aqui? Moleco, eu não te vejo. Como não? Eu não te vejo. Eu não te vejo. Os bloquinhos. Eu não te vejo, velho. Os bloquinhos. Eu consigo quebrar os blocos aqui de cima, velho. Como assim? Opa, eu vi você nascendo das terras, velho. Muito bom. Você consegue me ver? Não, só um risquinho muito pequeno. Agora tá. Tá, agora também. Ó, agora não, ó. Vou morrer. Vou morrer não. Oxi. Leco, leco, emo. Viu? Mano, eu só vi você diminuindo e sumindo, tá ligado? Muito bom. Mano, você tá maior que eu ainda. Leco, eu queria testar um bagulho que dá pra colocar bloco pequeno. Será que dá pra colocar uma TNTzinha pequena e explodir? Que que é isso? O que? Eu consegui uma conquista. Sex de cuppies. Sex de cuppies. O que que é sex? Não sei. Acho que sou eu, Félix. Você me acha sex? Ah, meia-noite eu te conto. Como é que eu diminuo de novo com o tamanho normal? Diminui aqui pra você ver, Leco, burro. Mano, eu tô aqui já. Mas você vai... Ó, 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 ó. Eu tô aqui, mas eu não consigo, mano, ficar no seu tamanho. Cadê? Eu não sei onde você tá, eu não tô te vendo. Onde você tá? Opa, tá, aqui. Usa esse aqui. Esse aqui é o tamanho normal? Isso, vai. Agora sim. Tá vendo esse aqui, Leco? É esse? Não, esse aqui, ó. Esse é uma TNT. Isso, mentira. Isso é uma TNT, Leco. Vai explodir o quê? Três bloquinhos? Eu não sei. Vamos descobrir agora. Acende aí, acende aí. Não, vai explodir três bloquinhos. Imagina a explosão absurda. Não, não é. Impossível. Falei... Ah, você me deixou em cima do bloquinho. Põe no chão normal. Chão normal. Qual o problema? Isso não é um chão normal? Porque ela saiu dali, entendeu? O que é isso que você tá fazendo? Eu tô construindo uma TNT. Não é possível. Fênix. Oi. Quebra logo. Tá, vai. Ué. Entendeu? Ué. Meu... Nossa, TNT tá na torta. Nossa, a gente tem TNT, ó. Normal. Ué, aconteceu nada. É, acho que não aconteceu nada, Leco. Nossa, que horrível isso aí, Leco. É, achei que ia acontecer alguma coisinha. Calma, mas eu tô fazendo um monte. Um monte fazia alguma coisa, né? Não sei, velho. Isso demora, Leco. Eu tô só assistindo. Mano, parece que eu tô jogando botão. Sei lá. Por que jogando botão? Um maquete isso aí, ó. Já fez maquete, Fênix? Já, Leco. Mas faz tempo que eu não faço uma, viu? Faz tempo. Faz tempo. E aí, Fênix? Até quando? Tô fazendo um pintinho aqui, Leco. Nossa, olha isso. Tá vendo? Dá pra ver que tem um... A textura da TNT aqui também. Sim, sim, sim. Essa aqui tá toda errada. Ou não? Não, vai seguindo a sequência. Nossa! Dá pra você montar uma TNT? Dá pra eu realmente montar uma TNT, velho. Eu achei que era mentira. Vou fazer só pra gente ver certinho como é que fica. Nossa, vai ficar toda torta. Mas eu tô fazendo de qualquer jeito. Dá pra ver? Eu não consigo pegar uma pra fazer também. Preciso disso aqui, ó. Ah, consigo. Dropei, dropei pra você. Ah, com isso aqui? É. Ah, vai. Já é o suficiente. Tá show. Nossa, mas tá tudo cada um por si. Vai explodir tudo? Não sei. Vai, 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 vai. Não, não vai, não. Não vai, né? Vem baixinho. Vem baixinho. Vem baixinho. Vem baixinho. Vem baixinho. Vem baixinho. E não fez nada, né? Fez nada. Nossa, isso é muito triste. Nossa, que bagulho ridículo. Fala, Leco. Tudo bom, Leco? Meu Deus, por que você saiu tão rápido daqui, velho? Mano, você tá correndo atrás de mim pelado. Sai fora. Deixa eu colocar a roupa, calma. Pera aí. O que é o seu problema, cara? Leco, agora nós estamos na versão mais nova, porque eu tenho um mod que é muito melhor pro bagulho de tamanhos. Por que você tava pelado me esperando? Você não entendeu o sinal, Leco? É isso mesmo? Olha só, agora eu tenho controle sobre isso, ó. Sobre o quê? Calma, calma. Eretro? Dizereto. O que você tá olhando? Não tem nada de errado, Leco? Ah, eu tô gigante. Mano, meu Deus, o quão lento ele tem que ser, velho. Que que é isso? Como assim? Mano... Vem, você olhou pra baixo pra falar comigo, velho. Qual que é o sentido? É que eu tava voando antes, velho. Mas sabe qual é o melhor agora, Leco? Tá olhando os bichinhos verdes? Qual que é o nome deles mesmo? Os slimes? Os meagles. Os meagles. Tudo normal pra enquanto? Tudo normal pra enquanto? Tá normal. Nossa, Fê aí. Tudo normal pra enquanto? Normal pra mim ainda. Moleca, moleca! Calma. Meu Deus do céu, velho. Mano, destrae as porra. Pelo amor de Deus, cara. Esses bagunços são importáveis. Não, 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 Fê. Tá travando. Tá travando. Tá travando. Sumiu um monte, o monte sumiu. Mas tá bom. Pode travar. Eu vou aumentar mais um pouco, então. Nossa, deu uma porrada. Meu Deus, Fê aí. Travou. Travou tudo. Ah, sumiram. Tá bom. Ok. Será que eles ficam tão grandes que eles... Olha o cara lá. Meu Deus do céu, velho. O que que é isso? Será que eles se juntam e transformam num só? Mano, se for, é incrível, velho. Vamos aumentar, então, a última vez aqui, ó. Pra 40. Eles se juntam e transformam num só. Travou tudo. Travou. Vai parar de travar, porque eles se juntam e transformam num só. Mano, parece que é isso mesmo, velho. É isso mesmo. Que absurdo, velho. Que da hora. É isso mesmo. Muito monstro, velho. Tá, ok. Deixa eu matar eles. Deixa eu matar eles, por favor. É barraco. Nossa, eu vou dar uma porrada nele e ele me joga pra lo... Você me matou. Otário. Leco, a gente tem uns dois experimentos aqui pra fazer, Leco. Muito importantes. Quando começa assim... O primeiro é o seguinte... Meu Deus! Vem cá! Olha as minhas bolas! Por que que você é assim, velho? Por que... Quando a gente vai naquele bagulho lá dos Pillagers... Você passou ali nas mãos. Peguei minhas mãos. Ahn. Eu desisto. Quando a gente vai na torre dos Pillagers e mata aquele cara lá e depois vai na vila, a gente não faz uma raid? Tipo, esse bicho aqui, deixa eu pegar pra cima. Aquele cara. Você acha que não tem nome não? Eu não sei o nome dele. O Alfred. Aquele cara. Se a gente matar e depois for na vila, não acontece uma raid? Certo. Então tipo, o que a gente podia fazer? A gente podia trazer um monte desses pra fazer uma raid, só que a gente diminui o tamanho de todo mundo. Será que eles ainda vão conseguir matar os villagers? Eu não entendi nada. A gente vai tentar, mas a primeira coisa que eu quero fazer, vamos fazer um monte de zumbi e um golemzinho pra ver se ele dá conta dos zumbis normais? Vamos, vamos fazer. Tá. Pega um ovo aí de zumbi. Quando eu disse vamos fazer, era tipo, vai sair. Era tipo, eu não vou fazer nada. Deixa eu fazer o golemzinho primeiro, ó. Isso é um golemzinho? Não. Ih, eu já dei uma porrada nele. É um golemzinho. É um golemzinho. Mano, ele ficou muito da hora assim desse tamanho, velho. Ele podia ser assim, né? Imagina. Ia ser incrível. Ia ser incrível. Ia ser incrível. Tá, vamos lá trazer um monte de zumbi então. Dá isso aí. Ele vai pegar food. Mas tá de dia, filho. Você é um mestre do Minecraft. Eu sei. Olha a golem. Olha lá a golem. Olha lá a golem. Quem que ganha? Quem que ganha, Leco? Quem que ganha? Nossa, o golem perde, achei. O golem perde? Nossa. Eu acho que sim. Nossa. É, o golem tá indo triste, velho. Você colocou muito, velho. Mas será que nem o normal seria? Não, mas acho que ele tem a mesma força do normal. Mas eu acho que ele jogaria todos pra cima, entendeu? Ah, entendi. Ou será que não? Nossa, que golem horrível. Não sei, velho. Não, vamos ter certeza agora. Só pra ver. Vamos ver, ó. Leco. Mano, ele ia perder do mesmo jeito, velho. Eu nem usei o outro pillage tacando flash nele também. Ele ia perder do mesmo jeito. Que triste. Eu acho que ele mantém a força, só que, mano. Será que é só o tamanho então? Não muda nada? Pera. Vai golem. Vai golem. Leco. Bota três. Não. Você é tão triste, velho. Não. Caralho. Eu botava dois, três, mano. Só botava três, cara. Tá bom. Leco, vamos fazer aquele experimento lá que você não entendeu nada? Vamos lá. Eu realmente não entendi nada que você falou. A gente tem que encontrar o com capinha. Será que consigo achar o com capinha? Leco, posso ser sincero? Vamos ser inteligente? O quê? Deixa eu primeiro colocar no pisco aqui e voltar. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar um encantamento que você não pode ir pra vila se não acontece aquilo, beleza? Meu Deus, qual que é o nome do encantamento? Leco, eu fui burro. Mata esse... Vai pro survival e mata ele. Eita. É só um, é só um. Tá de boa. Eita, pera lá. Pera lá. Pera lá. É que ele tá mirando em mim. Ele tá mirando em mim. Pode ir. Pera lá. Calma. Meu Deus, velho. É um? Pra que você tem que se preparar tanto, velho? Como assim? Toma. Você pegou a armadura e não colocou ela? Foi isso que você fez? Foi isso que você fez? Só pra saber... Cadê minha armadura? Não tá bom, Leco. Você tá com um efeito? Bad woman. Sou um homem mau? Tá, Leco. Tá, Leco. Tamo num mundo normal agora? Deixa eu ir pro teleporte aqui certinho? Segue o pai. Eu mesmo vou pegar o efeito aqui que você não serve pra nada. Poxa, mas se você colocou em mim, você colocou errado então. Silêncio. Silêncio. Coloca aqui, ó. Calma. O que é isso, Leco? O que você tá fazendo, Leco? Tá tudo bem? Não tá fazendo nada. Vamos lá então. Olha quem tá aqui. Me ajuda a cháu com capa. Me ajuda a cháu com capa. Por que você tá de armadura? Porque eu tô com medo. Eu não tô vendo de capa não, hein, Felix. Spawna mais eles pra mim. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, Leco. Tá ficando difícil, Leco. Leco, eu não tô vendo ninguém de capa, Leco. Não tem ninguém de capa. Do céu, velho. Mano, Leco, você só tá atrapalhando, sabia? Você... Você só atrapalha, velho. Você tava criativo, Felix? Não. Não, alguém... Alguém matou, Leco. Você colocou tanto que alguém matou e não fui eu. Foi! Foi, Leco. Foi, Leco. Foi, vamos sair daqui. Ok, você tá comigo? Tô. Agora é o seguinte. Para de spawnar isso, velho. Por quê? Agora vamos pra vila. Barra locate, village... Foi. Segue, segue eu, Leco. Vai começar a raid, Leco. Vai começar a raid. Vamos pro plano. Vamos pro plano. Vamos pro plano. A primeira coisa que a gente faz. Meu Deus, Leco, eu tô... Eu tô com medo, Leco. A primeira coisa é a gente vai matar o Golem, Leco. Mano, aperta o F5. Peraí, peraí. Eu tenho que matar o Golem, Leco. Eu tenho que matar o Golem. Barra... Barra... Golem. Golem. Matei o Golem. F5. Meu Deus do céu. Agora a gente tem que diminuir todos. Olha o que a gente vai fazer, ó. Tá pronto, Leco? É, ó. Tô. A raid começou ou ainda não? A gente começou, tá meio silencioso, ó. Ah, tem o cara ali, ó. Em cima do telhado. Você consegue ver? Aham. Ele tá vindo pela montanha, por cima. Cadê? Aqui, ó. Aqui, Leco. Olha o pequenininho. Olha como ele vem. Vamos ver, vamos ver, ó. Tem um... Tem um villager aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Nossa. Ele solta a flecha normal. Não tinha parado pra pensar nisso. Mas isso não vale. Cadê ele com as espadinhas? Esse tá roubando, esse tá roubando. Pelo amor de Deus, Leco. Mano, eu vou deixar eles muito pequenos então. Deixa, deixa. Olha isso. Mano, você matou um gole. O que que o bagulho de jantar? Mas é porque... É flechinha. Como é que essa flechinha dá dano? Aí, tá vendo? Nem chega. Nem chega a flecha. Tá vindo mais, acho, hein? Será que tá vindo mais? Acho que sim. Nossa, mas eles são muito lentos, velho, ó. Peraí, eu ajudo que vai vir mais. Pronto, Felix. Meu Deus do céu, velho. Eles não sobem o bloco, Leco. Isso é triste. Eu acho que não. Meu Deus, mano. Isso é muito triste, velho. Meu Deus, são tudo inúteis, velho. Igual você. É o fogo queimado, fogo queimado Só pra você Tem mais vídeo em breve, vídeo em breve Vai se inscrever É o fogo queimado, fogo queimado Só pra você E se você não gostou, se não gostou Vai se inscrever Vai se inscrever Vai se inscrever Vai se inscrever Vai se inscrever